Se você já comeu bauru de forno, ele é realmente muito gostoso. E nós vamos utilizar para o bauru uma tigela criativa de 3 litros. Vamos utilizar o Turbo Chef Tupperware. Vamos utilizar o Quick Shake para as medidas dos alimentos. E também as tigelas para colocar os ingredientes da receita. Vamos começar com a tigela, onde nós vamos colocar aqui dentro da tigela, os 4 ovos. Vamos colocar o azeite de oliva. Nós vamos medir aqui certinho 100 ml de azeite de oliva. Ou pode ser óleo de coco, se você preferir. Vamos colocar o sal, uma pitada de açúcar. Vamos colocar aqui um pouquinho de sal, mais ou menos uma colher de chá de sal. Ou da sua preferência. Usamos aqui o saleiro Tupperware. E nós podemos colocar também uma pitada de açúcar. Não precisa muito, só um pouquinho de açúcar. Então nós vamos colocar aqui um pouquinho de açúcar. Misturar o queijo aqui. Pode ser queijo parmesão ou mussarela. Para quem não pode com lactose, pode colocar o queijo parmesão ou mussarela sem lactose. Está prontinho. É só isso. Olha que mistura rápida. Inclusive para fazer uma frigideira. Então nós vamos deixar aqui aguardando. Enquanto isso, nós vamos começar a preparar os ingredientes molhados, os legumes. Então nós vamos pegar um produto que se chama Turbo Chef. Ele é transparente. Você enxerga o alimento enquanto ele está sendo processado. E ele também tem aqui uma base de silicone para não escorregar. E aqui vocês vão ver que para puxar essa manivelinha, quanto mais rápido você puxar, mais ele vai triturar, picar o alimento em questão de segundos. Aqui dentro nós temos uma lâmina com seis cortes super poderosos. Por isso ele vem com esse protetor que é para você conservar sempre guardado dentro da gaveta dessa forma. Para não danificar o corte. E olha como é fácil abrir e fechar. Aí nós vamos pegar essa lâmina e vamos colocar aqui nesse pino, esse orifício com o pino. E vamos colocar aqui dentro o queijo. Ai que delícia que queijo. Esse já é um queijo sem lactose. Então é uma mussarela. Você vai colocar uma quantidade que não passe muito da última lâmina. Para não ficar muito pesado para você triturar. Então coloca essa reentrância com esses prolongamentos. E você vai ter segurança ao manusear o produto. Aí vamos ver. Marque aí. Veja quantos segundos. Ó, a primeira vez é assim mesmo, tá? E aí você vem devagarzinho e... E o queijo está triturado grosso. Mas se você quiser mais fininho, você vai fechar e vai sacudir. E aqui está. Vamos terminar de colocar aqui. Olha só que maravilha. Para a pizza, está sempre prontinho já. Você pode deixar até assim na geladeira. Numa tigelinha ou numa peça quadradinha que feche bem, que vier da meia da topo ao ar. E pronto. Olha que maravilha. Prontinho para manusear. E agora nós vamos colocar o que? A cebola. Porque fica muito gostoso com cebola. E aqui no quarto da cebola eu já tenho a minha cebola picada. Grande, né? Picada mais ou menos em oito pedaços. Então nós vamos colocar aqui. E aí você escolhe. Se você... Às vezes a pessoa não gosta de pedaços de cebola. Então você faz o seguinte. Você... Tritura bem pequenininho. Que daí nem dá para perceber o pedaço da cebola. Olha as proximidades. Aí a cebola vai mais rápido, né? Olha, aqui está lento, né? Está mais rápido. E está prontinha já. Nossa cebola trituradinha. Olha só. Ela pica bem pequenininho. Olha só que maravilha. Muito bem. E agora eu vou pegar o ovo. Porco chefe. Para triturar. Olha que beleza que está aqui. O presunto ou o peito de frango defumado. Que é o que nós vamos fazer hoje. Tira aqui. Olha só que beleza, gente. Eu vou cortar com a tesoura. Se quiser pode cortar com a mão mesmo, tá? Lembrando sempre de lavar as mãos. O mais importante, mais do que álcool, é lavar as mãos. Crie o hábito saudável de lavar as mãos. Olha para vocês verem que rapidez. Para uma pizza, para um lanche. Olha só. Sacode e está prontinho. Olha que maravilha. É rápido, prático e economiza tempo na cozinha. O Turbo Chef realmente é o queridinho, não só do Brasil, mas da minha casa também. Agora vamos a massa. Vamos pegar aqui que ela estava descansando. Olha só que linda a sua massa. Vamos acrescentar queijo ralado. Então nós vamos colocar metade do queijo parmesão ou queijo mussarela. Vamos colocar na massa para ela ficar bem gostosa. É melhor o queijo parmesão, tá bom, gente? Porque o queijo mussarela, ele fica meio grudentinho, né? Então tem que comer bem quentinho. E com o queijo parmesão, você come até tudo. Então esse aqui vai ser desse jeito. E nós vamos colocar duas colheres de sopa rasas de fermento em pó. Prontinho. Olha que soltinho o fermento fica. Esse produto tá power. Aí a gente mistura bem. E só isso, gente, mais nada. Olha que beleza. Vocês podem fazer recheio com banana. Vocês podem fazer recheio com goiaba, que fica muito gostoso também. Maçã com canela. Prático, rápido. Olha que fácil. Prontinho. E agora nós vamos colocar essa massa no Refractware Tupperware. ou você pode colocar aqui na Crystal Wave, tá power? Então nós vamos fazer um pouquinho na Crystal Wave pra vocês verem como é que vai ficar. Nós vamos colocar aqui um pouquinho dessa massa. Um pouquinho. E aqui, mais um pouco. Essa massa de aveia, que é muito bonita. Uma cara bonita, né gente? Uma cara saudável, tosa. E agora nós vamos colocar o tomate. O tomate. Tenturadinho rápido também. Fácil, muito fácil, né gente? É muito prático essa receita. Chegou uma visita, você faz rapidamente. Eu gosto de deixar pronta do sábado pro domingo. Deixo na geladeira e é só aquecer no micro-ondas e você tem uma deliciosa torta salgada. Pode ser com o frango desfiado. Também com carne moída. Coloca no prato. Põe apenas um minuto e meio no micro-ondas e você já tem o bauru de forno quentinho, fumegando. Olha que delícia. E vamos colocar a mesma coisa aqui. A cebola. Então se você pode usar o Crystal Wave, você pode usar o mais alto, que dá pra fazer com tampa. Se for o mais baixo, você faz sem tampa. Então coloca aqui a cebola. o tomate. Vamos colocar aqui o tomate. Delícia, né, Jos? Delicioso. Gostoso. Olha o cheiro que já tá ficando aí. humm. E agora vamos usar a massa. Eu vou tirar aqui o fuê, porque ele pega um pouquinho de massa. Então eu vou pegar essa espátula, que ela é própria pra limpar até o fuê. Olha só que maravilha. E aí você aproveita todo. Não desperdiça a massa. Olha só que maravilha. Mas eu esqueci uma coisa antes. Salsinha e cebolinha, que eu já deixei cortadinha. Olha que delícia. Fresquinha em cima aqui desse delicioso prato. tanto a salsinha quanto a cebolinha. E agora vamos aqui. Um vai ao micro-ondas e outro vai ao forno. Você pode fazer isso pra você experimentar os sabores. Porque na hora que você não tem você não tem tempo, faz no micro-ondas. E a hora que você tá apertada, ou seja, apertada de tempo, faz no micro-ondas. E também, se você quiser, você pode colocar mais massa em cima. Olha só. Fica com uma cara bem bonita, né? E agora nós vamos colocar mais queijinho. Olha que delícia. Pronto. Pronto. Já tá trituradinho, gostoso. Pronto. Agora nós vamos pegar a Crystal Wave de dois litros e vamos levar ao micro-ondas por apenas sete minutos. Tiramos o micro-ondas. Está quente, mas pela alça você pode pegar com tranquilidade que não queima suas mãos. Nós vamos abrir, então, a tampa do lado oposto. Ao rosto. Olha só que beleza, gente. E agora nós vamos pegar o palito do Tupperware e nós vamos espetar e prontinho. Olha que maravilha. Tá perfeito. O palu de forno Tupperware feito no micro-ondas em apenas sete minutos. Prático, rápido, fácil e econômico. Olha, vamos cortar. A gente poderia desenformar também para ver como é que fica, né? Vamos ver. é que tem o queijo em cima. Mas para desenformar... Olha só que lindo, gente. Olha isso. E aí a gente vai... Olha a maciez. Que delícia. Hum! Vamos ver se ficou bom, gente. Eu acho que ficou muito gostoso. Olha que beleza, que fofura. Vamos ver se tá bom? Olha isso. Hum! Olha isso. Olha, gente. A galera vem pertinho aqui para você ver. Olha isso, que delícia. Hum! Olha. Hum! Muito bom. Delicioso. Feito no micro-ondas. Mas lembre-se bem. Veja se o seu micro-ondas é sete ou oito minutos. Depende da potência e depende também da eletricidade. Da marca do micro-ondas. Olha que graça. Prontinho. Rápido mesmo. Vamos levar ao forno convencional de 30 a 40 minutos. Ou até dourar. Hum! Olha que linda que ela ficou, gente. Essa é a torta que nós fizemos no forno convencional. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.